Vá e reúna todos os judeus. Naqueles dias, cerca de 2.400 anos atrás, Esther pediu a Mordecai para reunir todos os judeus para rezar e jejuar e anular o decreto de Amman. Nestes tempos, quando nossos inimigos se levantam contra nós para nos destruir, vamos nos unir e clamar pelo sofrimento de 134 de nossos irmãos e irmãs sequestrados e rezar pela proteção de nossos feridos e queridos soldados. No jejum de Esther, quinta-feira, 11 de Adar, 21 de março, nos reuniremos para orar como um só homem, como um só coração, em uma transmissão ao vivo em Israel e ao redor do mundo. Paramos no tempo em prol do povo de Israel, assim como naqueles dias, neste momento, e transformamos a angústia em grande salvação. Aplausos